O sol brilha novamente para nós brasileiros. Nesse vídeo eu queria conversar com vocês como vocês podem se tornar vocês mesmos. Você precisa não ser legal com todo mundo. Eu sei que desde que nós crescemos nós somos condicionados a ser felizes, a ser legais com qualquer pessoa que nós conhecemos, não importa as circunstâncias. Às vezes você pode ser condicionado a fazer o que você não se sente confortável a fazer. Isso pode te levar a consequências ruins no futuro. Pode voltar para morder você. Você tem que entender que nem tudo que é bom para os outros pode ser bom para você. Às vezes você se sente compelido a falar com uma tia ou um tio que você não vê há anos, a ir conversar com eles, mas eles nunca ligaram para você. Você pode ser compelido a fazer parte de uma faculdade de alto gabarito, a fazer parte de um emprego respeitável, a ser um exemplo para as outras pessoas, a ser exatamente o que as pessoas admiram. Mas isso nunca vai levar a boas consequências. Às vezes você tem que, para ser você mesmo, dizer não a outras pessoas, a fazer o que elas não querem que você faça. Você não tem que ser bom o tempo todo. Eu não estou dizendo que você tem que fechar seu coração para o mundo. É uma maravilha que você abra seu coração para o mundo. Mas jamais à custa do seu sofrimento. No momento em que você para de querer agradar as outras pessoas, e você passa a ser você mesmo, você se sente livre, você se sente sem culpa. Não tem problema em você ter a sua opinião, em você ser do seu jeito, em você gostar de si. É necessário amar a si também. Então é importante que vocês se perguntem, eu estou fazendo isso para alguém, ou eu estou fazendo isso para mim? Eu estou fazendo isso porque eu acho que é o certo, ou eu estou fazendo algo porque alguém acha que é o certo? Às vezes a gente pode ir para caminhos que as pessoas pensam ser o ideal para você, mas você não passou nem sequer um minuto pensando o que você realmente queria para você. Eu sei que às vezes isso envolve confiança nas pessoas. As pessoas normalmente não querem o seu mal, as pessoas ao seu redor. Mas você tem que entender, eu faço isso, eu me sinto confortável fazendo o que as pessoas querem que eu faça? Ou eu prefiro ficar confortável fazendo o que eu quero fazer? Você tem que, antes de amar o mundo, antes de tentar fazer algo para outras pessoas, tente se ajudar a se, amar a você mesmo. Então obrigado a todos, sejam vocês mesmos, não sejam legais com as pessoas só porque elas querem que você seja legal. Se alguém te trata mal, você não precisa ser bom com essa pessoa, falar, ai não, eu sou condicionado a amar a todos, sobre todas as coisas. Você dá uma chance sim às pessoas, dá outra face, mas você só tem duas faces. você não pode deixar que as pessoas pisem em você só para ser legal. Você nunca pode deixar que as pessoas te causem sofrimento por você, por quererem mudar você. Seja você mesmo. Compartilhem, se inscrevam, até a próxima, tchau, tchau.